Os africanos falam sobre a escravidão. Esse vídeo é muito interessante porque eu vou fazer de conta que estou dentro desse plantel aqui do Vilela. Vou apreciar o Vilela sendo bombardeado a diversas informações. E eu vou estar também, claramente, dar a minha opinião sobre aquilo que eu vou ver aqui. Então, inscreva no canal, até essa indicação, esqueça de partilhar o vídeo para vocês interessados. Eu moro, eu tenho um projeto África nas escolas, juntamente em parceria com a Secretaria de Educação. Porque existe uma lei que fomenta, que traz essa obrigatoriedade do ensino sobre África em sala de aulas, que é a Lei 10.639, essa lei é de 2003. O ano passado saiu uma pesquisa do Instituto Alana, fazendo referência do Instituto Alana e Geledes, que diz que 71% das secretarias de educação do Brasil inteiro não aplicam a questão África em sala de aulas. 71% é um percentual muito alto. Ou seja, a maior parte das escolas do Brasil inteiro não fala sobre a África em sala de aulas. Ou fala muito mal. A gente se pergunta se tem geladeira. Daí fala sobre isso, daí vem outras questões. Eu mesmo só estudei a história da Europa. Exatamente, exatamente. Por exemplo, as pessoas normalmente estudam sobre a Revolução Francesa, mas não estudam sobre a Revolução Haitiana, que é uma revolução que aconteceu dentro da Revolução Francesa. A Revolução Haitiana aconteceu dentro da Revolução Francesa. Foi a primeira independência da América. Isso, que veio dos escravizados, diretamente dos escravizados. Ou seja, uma revolução tão importante, a gente não aprende por quê. Porque os franceses perderam a guerra. Olá, ele falou sobre a implementação e sobre o diálogo de escravidão dentro das instituições brasileiras. Vou te falar uma coisa, parceiro. A escravidão é muito recente na cabeça das pessoas, entendeu? E existe um grupo de pessoas pretas que criaram um certo escudo sobre esse assunto, dizendo que machuca, não sei lá o quê. Entendeu? Falando que machuca. Você não pode mais falar sobre o que foi a escravidão. Até o próprio YouTube vai restringir esse vídeo porque eu estou a falar escravidão, entendeu? Então existe uma bolha, existe um domo sobre esse assunto que protege a sociedade desses assuntos. Que protege a sociedade da informação certa sobre esse assunto. Então, você ainda vai se frustrar mais ainda quando você encontrar esse grupinho de negros que preferem não falar e não discutir sobre a escravidão do que foi. Mas agora, quando é que nós vamos sentar para dialogar isso? Talvez um pouco mais evidente que a gente pode ter aqui como africanos, todos esses três carinhas que estão ali são africanos. É a internet, entendeu? Informar as pessoas da forma mais coerente, sem se meter na defensiva, sem ter diálogos nacionalistas. Porque quando você também está a informar sobre a África e está a ter diálogos nacionalistas, você basicamente está a apagar tudo aquilo que as pessoas sabem sobre a África e está a instaurar uma outra visão completamente diferente sobre a África. para você estar a mostrar sobre uma visão nacionalista, entendeu? Então, o nosso estudo é do ponto de vista de quem ganhou as guerras. Exatamente. É sim. Concordo, concordo. Por exemplo, se a Ucrânia perdeu essa guerra, vai ser taxada como vilão. Por exemplo, do ponto de vista de quem ganhou as guerras, quem perde nunca conta essa história. Nunca, jamais. Até eles contam, mas quando você pegar os livros hoje que falam sobre a África, que foi uma escrita pelos europeus, né? Tipo, que se dizia dono da terra e tudo. Você vê que eles contam isso do ponto de vista deles. Inclusive fizeram isso com um dos reis do Benin, do West-Dame-Romei, que é banido da história. Até hoje é difícil... Você nem pode pronunciar o nome dele, se não pronunciava aqui. Porque foi, tipo... É tão estrito que quem pronunciava o nome... Tipo, tinha... É reprisário? Reprisário. É reprisário. Então, tipo... Naquela época, ele era contra a escravidão. Ele chegou e falou, Se eu vou vender os meus para você levar eles lá, trabalharem para você, por que eu não uso eles para trabalhar aqui? E você vem comprar os produtos. Porque para mim é mais interessante. Eu guardar os meus... Trabalharem aqui e você vem e compra os produtos. Em vez de comprar eles, ele vai até você. Entendeu? E foi ele ter falado isso, elaborando um plano com, tipo, a família royal e tal. E, tipo, tiraram ele do poder. Simplesmente tiraram ele do poder. Porque ele fez o quê? As pessoas passavam atrás dele, pegavam os escravizados e vendiam. E quando ele soube, ele vendeu uma rainha. Que, inclusive, veio para o Brasil. Ele pegou a rainha, tipo, a mãe de um dos príncipes, vendeu, que veio aqui, que é a mãe do rei Gizu, que veio depois dele. Que foi um dos reis que é mais, tipo, falado. Mas, tipo, o que ele fez, quem planejou isso, foi esse rei, que eu não posso falar o nome dele, que foi, tipo, destituído. Porque ele vendeu a mãe dele só para mostrar como que dói vender alguém próximo. Então, a história foi escrito de uma maneira que ele virou o vilão da história. Sim. A nossa... Troca sinistro. Desça, eu não sabia. Sinistro. A história em si, quando a gente vai falar, por exemplo, mesmo isso aconteceu em vários lugares do continente, as pessoas, primeiramente, as pessoas acham que a escravidão, a colonização africana aceitou de boa. De boa. Primeiramente, isso. Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Não falou não. Eu quero governar aqui a tua casa. Não, fica à vontade. Cara, isso é muito bizarro. E, tipo assim, por isso que isso tem que ser falado. Porque, assim, é muito doido e bizarro pensar que nós... Que o outro africano aceitou vender o outro. De boa. Mas, tipo assim, não tem como acreditar nisso, saca? Só que é o que vende. Sim. E se você ainda tem cara, tipo assim, vários doidos aí na internet, não. Africano vendeu africano, cara. De fato... Então, isso aí é uma das perguntas que eu... Você de fato acha que isso é bizarro. Acho que o que eu mais ouço e o que eu mais respondo as pessoas quando me perguntam. Ah, você tá falando disso, mas o africano vendeu o próprio africano. Pessoal, primeiro a gente tem que falar que... Que... Que a venda de escravos é um negócio muito lucrativo. 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 Mundial. Mundial. Assim como o africano vendia outro africano europeu, também vendia outro europeu. Mano, cara. Ele relatando tipo... What the fuck? O que que tá acontecendo aqui? Tão a falar todo de uma vez. Tão a falar um dos assuntos mais importantes da internet. Mas tão a falar tudo de uma vez. Eu quero aprender também, porra. Falam devagar. Cada um do seu pronto. Bosta. Vai. Continua. É porque toda a vida que ficou matelarada. Mas, por exemplo, eu sempre falo assim. Peraí. Só que há um porém aí. Nós não vendíamos como a questão de tom de pelo. Não era isso a questão. Era uma questão lucrativa apenas. Já que o europeu transformou isso numa outra questão. Inclusive, eu sempre falo assim. O escravizado dentro do reino africano, ele tinha funções. Tinha. Tinha funções. Tinha. Tinha funções, por exemplo, de construção. Tinha a função de guardar aquele próprio reino. Inclusive, os reis que eram dominados por outros. Essa economia já acontecia lá dentro. Já acontecia. Mas não era no sentido de ódio. Exatamente. Desde que mundo é mundo, o homem sempre tentou conquistar o outro território. O território do outro. Isso é fato. Isso é prova disso. Mas até esses reis que eram conquistados por outros, eles serviam, por exemplo, como conselheiros. Eles poderiam ser conselheiros desse rei que conquistou ele. Entendi. Inclusive, para quem gosta da Bíblia, por exemplo, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, se não me engano. Virou pastor, hein? Virou pastor. É que eu gosto sempre de fundamentar com o que a gente conheça. Fica mais fácil. Fica mais fácil a gente perceber. Por exemplo, tem o apóstolo Felipe, se encontra com o núcleo da rainha de Sabá, da Etiópia. Então, olha só, quem era o núcleo? Era um escravo. Era um escravo. Era um escravizado. O núcleo era escravizado que cortavam as bolas. É isso aí. Por que tanta demora? O núcleo era escravizado que cortavam as bolas para não dormir com a mulher do rei. E para não dormir com as filhas do rei. Para não profanar. Entendeu? Olha, e o núcleo disse que ele era o responsável pelas finanças do reino. Imagina um escravizado que vai ser responsável pelas finanças. Jamais. Entendeu? Então a gente tem que perceber isso. Onde é que fica a Etiópia? Onde fica a rainha de Sabá? Fica na Etiópia? Ficava na Etiópia. Fica onde? Fica na África. Então, a partir desse dado, a gente já consegue deduzir os outros reinos também. Que também os escravizados tinham responsabilidades dentro do reino. Então não é só esse fato, ah, o africano vendia o próprio africano. É que essa aqui é uma base que as pessoas querem se assentar e falar... Para ocultar as outras coisas. O mais grave que ocorreu, né? Por exemplo, ninguém fala que a guerra, que segunda guerra mundial era a guerra de branco contra branco. Ninguém fala isso. É, exatamente. E que usaram os negros na linha de frente. Mas aconteceu aonde? Na Europa? Na Europa. Exatamente. Por exemplo, até pegando esse gancho aí da Primeira e Segunda Guerra Mundial, vários soldados africanos foram usados pelas colônias como linha de frente. Como linha de frente. A gente chama de Siraya. É, exatamente. Teve soldados do Beninho, soldados do Senegal. Do Senegal. Do Senegal. De vários países africanos que defenderam essas colônias e que nunca foram reconhecidos. É porque é isso que a França já fazia. Ah, eu vou falar a França mesmo, porque tipo... O país da França não, eu tô falando dos franceses. O país da França foi uma filha da puta mesmo, tipo... Fudeu literalmente com vários países hoje que falam francês dentro do continente africano. Porque tem países que falam francês, tem uns que falam inglês, tem que falam português igual Angola, Mozambique, Cabo Verde. E você vê, esses países que falam francês são mais fodidos dentro do continente africano. Porque até hoje... São mais escolarados. Sim. A nossa moeda é fabricada na França. Sim. Os nossos tesouros, tipo, ouro, tudo, tá na tesoria da França. Quem diga quanto a gente vai ganhar, quanto a gente vai fazer, é a França. Até hoje. É isso que revoltou na guerra que tá acontecendo hoje lá em Mali, lá em Burkina Faso e lá em Níger. Porque quem alimenta as usinas nucleares da França é Níger. O Uranião, onde eles pegam? É lá no Níger. O ouro, eles pegam onde? É no Mali, é no Burkina Faso. Eles sempre falam, ah, a gente vai criar uma força-tarefa pra lutar com os jihadistas que estão lá no deserto e tal. Mas a gente não fabrica arma dentro do continente africano. E de onde vem as armas pra poder alimentar todas essas guerras? Sim. É, como dizia o Kwame Krumman, né? A colonização, o neocolonialismo é a última etapa da colonização. O neocolonialismo é a última etapa. As pessoas falam, ah, tô vivendo neocolonialismo. Não, você tá vivendo dentro da colonização ainda. E o neocolonialismo é muito forte ainda no continente africano. As potências ocidentais ainda têm muita força, controla, como, por exemplo, o Prave falou da moeda franco CFA. O franco era uma moeda francesa que a França usava antes do euro. A França começou a usar o euro na virada do século. Ou seja, no dia 1º de janeiro de 2000. Então, a França começou a usar o euro nesse período. Então, deixou de usar o euro, deixou de usar o franco, mas os países africanos continuaram a usar o franco. Principalmente os países da África Ocidental. Esse franco, como falou o Prave, é fabricado pelo Tesouro Francês. Ou seja, o Tesouro Francês emite a nota e os países africanos pagam o imposto sobre essa nota. Isso dificulta. Isso dificulta. Claro. Nas compras e vendas, porque se você for vendendo pra uma empresa de fora, você tem que passar pela cotação francesa. Pela cotação francesa. Ou pra uma empresa francesa pra fazer essas cotações. Imagina, irmão. Ah, esses países... Esses países do Saé são todos fodidos. Entendeu? Esses países do Saé são todos fodidos. Olha, aconselho vocês a eles terem mais sobre esses cortes do podcast que saiu no dia 2 de novembro. Então, vão lá assistir. Tem muitas informações que acredito que vocês vão querer ouvir. E, realmente, eles são pessoas idôneas que possivelmente eu posso recomendar pra vocês irem aprender sobre a África. Eles têm muito conhecimento sobre a Itaú. Só que eles têm uma forma de falar que às vezes você não... Mas vocês vão entender. Vão lá. É muito bom. Os caras explicam muito bem a temática africana. É mesmo isso que está acontecendo aqui na África, meu. O conhecimento sobre a escravidão, o conhecimento sobre a organização que já tinha aqui na África, antigamente, se perdeu. Eu fiz um vídeo lá no canal 41. Basicamente, eu falei quase a mesma coisa, entendeu? Só que eu exemplifiquei mais aqui sobre os portugueses. Existe uma profanação de tudo que existiu aqui na África, que se perdeu ao longo do caminho. Como esses carinhas disseram muito certo. Quem vence a guerra é quem tem o direito de contar os fatos. Sempre é assim. Sempre foi assim. Quem vence é quem tem o poder de contar todos os fatos. Pra vocês terem ideia, onde é que está o Império Romano? Sumiu. O Império Romano não tem mais aquela tala significatividade. Hoje em dia, a gente só vê estruturas romanas por ali e tal. Mas a gente não consegue, por exemplo, ter acesso fácil a um livro romano, entendeu? Sobre as suas batalhas, sobre as suas conquistas. Porque está lá, já era, perderam, foram, acabou. Então, quem ganha a guerra é quem conta as histórias. Os europeus e os ocidentais é que venceram essa batalha. É que venceram essa batalha, na verdade. Então, eles contam da forma que eles convêm. Da forma que eles metem como não vilão da situação. Mesmo se fossem os africanos a contar a história, seria de uma forma, diabolizando o que foi o colonialismo. Por isso que você vê africanos a falar sobre o que foi o colonialismo, o que está sendo o neocolonialismo hoje. Você vê que existe uma agressividade a partir deles a explicarem, falando sobre a situação. Como parece que não existe uma coisa para sentar e conversar, mesmo tu para tu, entendeu? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho com a sua inscrição e partilhar os vídeos com vocês interessados. Nos vemos na próxima. Tchau.